Quinta Cidade Onde o gigante do Rio, rico e clube, é hora de acordar Seus habitantes estão prontos pra te amar 20 de janeiro de 2005, deu entrada na federação A papelada do grande campeão Igreja de São Sebastião Do santo da nossa devoção Padre cícero e fim da minha Do lado esquerdo do meu peito, vou tatuar o meu bração O verde, o agado, é a plantação O prato, o algodão O amarelo, o ouro, que tem na região Ficou em clube, mandado por Deus Mas o do céu apareceu O salvador do mundo Ele amou O mascote Vem com muito amor O jumento A mãe do rei abençoou Jesus Cristo O contrato assinou Na tua camisa Ao coração de Colombo Cicuí Cidade quente Que te deu a vida Cicuí Clube da Paraíba É um grande campeão Minha cidade Perigo da Cicuí Querida Cicuí Querida Cicuí Dos garimpeiros Restaurante Carme de sol Braseiros Piculezeiros Agulho de ser brasileiro Cidade rica Em mineral Algodão As pedras e o cidão Amo de paixão Essa terra Em Mico e Cada jogo é uma guerra Cidade rica Em mineral Algodão As pedras e o cidão Amo de paixão Essa terra Em Mico e Cada jogo é uma guerra Cidade rica Em mineral Algodão As pedras e o cidão Amo de paixão Amo de paixão